Vamos lá, mais um... Oi, Diguinho. Diguinho, eu falei contigo, macho. Eu falei que você estava bem magrinho. Eu falei, gente, o Diguinho é muito bonito. Ô, cachorra! Cachorra safada, peraí. É um pessoal... É um pessoal meio estranho, né? Que batia do programa. Do nada, né? É, Diguinho, desculpa, cortou o áudio, porque eu estava separando umas roupas e a cachorra saiu com uma peça de roupa na boca. Cachorra safada. Porque todo cachorro filhote é muito danado, hein, Diguinho? Meu Deus do céu. Vamos ver, ela se chama Luna. E o doutor Linguista adora ela. Ah, obrigado, viu? Luna, um beijo aí pra você, tá bom? Olha só onde a gente chega, né? Mandando um beijo pra cachorro. Ela tá ali, secorna. Ah, tá bom, né? O Gessé mandou daquilo. Porque esse Gessé pântido, viu?